Do time do Vasco, cruzamento, a bola vinha na área, o Elton tava por ali, o rebote é do Márcio Careca, bateu bonito pro gol, o Wilson espalmou. Elton e Bernardo lá no meio, vem o time do Vasco, é de Luiz, que bolão nas costas da zaga pro Elton, chutou cruzado, é gol. Gol! Gol do Vasco! E a sua imensa torcida é bem feliz, está bem feliz com o gol do Elton. É de Luiz, na entrada da área, bateu no canto, a bola foi pra fora. Olha o toque de calcanhar, boa bola do Elton, entra na área, é Luiz, bate cruzado. E o Vasco cria mais uma chance no ataque. E o Juninho, o Pernambucano e o presidente Roberto Dinamite na tribuna, olha a reação deles. E o Giovanni ali ao lado do Roberto, aí o Fagner, cruzamento, o Éder Luiz sozinho por cima. Vai com um detalhe pra você, ele cobra, ele bate, olha o desvio de cabeça, inacreditável!